Vamos então ao vivo com o Elivaldo Barbosa, que está acompanhando a agenda do Ministro da Saúde aqui no Estado do Piauí. Olha, a movimentação aí no evento. Muita gente, entrevistas acontecendo nesse momento aí. Olha, temos as imagens do Elivaldo? Olá. Tá, Elivaldo Barbosa, você consegue nos ouvir? Vamos falar agora, Joel, você terminou agora o evento aqui no Partido Progressista. Já estamos ao lado aqui do senador Ciro Nogueira, que fala do seminário realizado hoje pelo PP. Exigimos, porque o partido já era um partido completamente consolidado no interior do Estado. Como é o partido agora, chegamos à capital. Temos quatro vereadores, temos... Se Teresina tem duas lideranças, é Firmino Filho e Silvio Mendes. Então, uma dessas lideranças já está no Partido Progressista. Então, nos consolida como o maior partido político do Estado do Piauí. O governador disse aqui que espera contar com o apoio do PP em 2018. Ele disse alto e bom som. O que é que o senhor acha? Para que isso aconteça, basta que ele respeite os nossos prefeitos, leve as nossas reivindicações, leve as obras. Tem um grande governo. O Partido Progressista não está chegando agora ao governo. O partido elegeu o governador. Então, se depender do Partido Progressista, ele será reeleito no próximo ano. Segue na base do governador? Segue, segue, segue. E passamos... Não, não é baguado. Foi colocado como se o Partido Progressista estava condicionando a cargo usar essa questão de governo. Nós não condicionamos, na nossa história política, nenhum tipo de cargo para apoio ao governo. Haja visto o apoio que nós demos a Firmino Filho sem ter nenhum cargo no Estado do Piauí. Então, o que nós comunicamos com o governo é que o partido não quer mais nenhum cargo no governo do Estado. Nós estamos agora aqui a aumentar a nossa presença de respeitar a nossa secretaria, para que elas funcionem bem, possam prestar um bom serviço à população, para que a gente possa passar uma imagem aos homens públicos, à população do nosso Estado. E nós não estamos em governo só por conta de cargo. Nós estamos aqui porque acreditamos em um projeto político que possa transformar a vida das pessoas. Prováveis candidaturas de Silvio Mendes e Lúcia Silveira? Podem ser candidatos, são potenciais candidatos a que for. Mas é uma discussão que, se nós anteciparmos, nós vamos atrapalhar a gestão do Firmino, a gestão do Wellington. É uma discussão que nós só vamos ter em 2018. Hoje, certo mesmo, será candidatura do governador Wellington Dias à reeleição e a do senador Silvio à reeleição. Obrigado ao senador Ciro Nogueira, que falou agora há pouco no encerramento aqui do evento do Partido Progressivo. O que chamou a atenção aí no final, na reta final do encontro, foram duas manifestações. A do governador Wellington Dias, que como é um evento político, ele falou de política. Disse claramente, está gravado no discurso dele, que espera contar com o apoio do PP, não só agora, na sua base de apoio, na sua base aliada. Espera ter o PP em seu palanque na campanha em busca da reeleição no próximo ano. E logo depois, o senador Ciro Nogueira também foi bem claro. Disse que não rompe com o governador Wellington Dias, permanece no apoio ao governador Wellington Dias. Mas também não ficou só nisso. Pediu respeito ao PP. E que daqui pra frente, ele reafirmou agora há pouco aqui ao vivo, ao lado do Piauí, não pretende, não pleiteia nenhum cargo no governo do Estado. E sim respeito ao Partido Progressista, principalmente em relação às demandas para os municípios do Estado, sobretudo os municípios administrados pelo Partido Progressista. Assim terminou a parte política do encontro de filiações do Partido Progressista aqui em Teresina, nesta manhã, já início de tarde de segunda-feira. Joel, só. Olha, Livaldo, interessante, importante esse registro que você faz, as declarações, porque, afinal de contas, pelas declarações, o problema está resolvido. Se o PP não quer cargo, só quer respeito. Se o governador está propondo respeito sem entregar cargo, está resolvido. Agora, resta saber até quando permanece esse clima. Você mesmo já falou hoje na rádio Cidade Verde, foram três momentos de tensão muito grande entre PP e governo e agora esse foi o terceiro. Será que um quarto problema geraria cismas? Enfim, o futuro é que vai dizer. Mas, por hora, está resolvido o problema. É, o que você disse aí, por hora, por hora está resolvido. Não houve nenhuma iniciativa de rompimento de nenhum dos lados. A situação está resolvida, permanece como está. O PP ocupa posições importantes, se diga-se de passagem, no governo do Estado. A Secretaria de Transporte, o Departamento Estadual de Trânsito, a Secretaria de Defesa Civil do Estado do Piauí, a Coordenadoria de Irrigação e outros espaços também que o partido ocupa. Permanece dessa forma, não há estresse em relação a cargos ou plentear mais espaços do governo do Estado. Agora, hoje, a situação é essa. Agora, Joelso, se vai ser essa em 2018, 2018 vai dizer. Responder. Agora, Levaldo, com certeza esse encontro de hoje foi a possibilidade de diálogo entre muitas lideranças de vários partidos também. Foi um momento de encontro entre eles, ainda que casual ou não. Nós temos, inclusive, uma imagem aí que mostra uma conversa entre Marcelo Castroley, Wellington Dias e a vice-governadora Margarete Coelho. Nomes fortes de PMDB, PT e Partido Progressista, em clima amistoso. Evidentemente que isso mostra como o governador Wellington Dias está conseguindo conduzir com essa declaração de Ciro Nogueira todos os seus aliados rumo a 2018 nessa reta final de gestão, Levaldo. Joelso, pelo que o governador viu aqui deste ato, um ato enorme, um grande ato político, pelo que ele ouviu aqui, eu não tenho a menor dúvida que o governador conclui que dois aliados, todos os aliados são importantes, dos pequenos aos grandes, mas dois serão fundamentais na busca da sua reeleição, o PMDB e o PP. O PMDB já está com o pé no governo, só faltam aí detalhes. E o PP vive esse momento de dificuldade na relação política e administrativa, mas aqui, pelo menos por enquanto, há a permanência da sigla na base aliada ao governo do Estado. Mas são duas peças indispensáveis, à sorte de qualquer candidato majoritário que pretende chegar ao poder no Estado do Piauí. E aí